Música Hoje a gente vai fazer o que? Duas atividades, coordenação motora Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like E compartilhe o vídeo com os amiguinhos Agora vamos à atividade das formas geométricas Círculo Círculo Cor verde Azul é quadrado Azul quadrado Isso mesmo, fala, Fih Vira a cor Triângulo Qual cor? É rosa, né? Tá rosa, né? Vai, Raíssa Agora a Raíssa Vai ter que colocar aqui Coloca as formas geométricas Isso, correspondente A cada um que tá aí Isso Dá outro pra sua irmã Isso, tem que colocar direitinho Tá direitinho Vai, coloca de novo, filha Vamos aí ver Você direitinho Mãe, eu tô fazendo direitinho, tá bem? Tá, filho Vai, Raíssa Tá ventando Isso Raíssa, eu vou estar bem Você pinta aqui, filho Vai pintar Deixa ela fazer Ele vai pintar, né? E Raíssa vai treinar aqui, né? Você bota círculo com círculo Quadrado com quadrado Pode pintar com que cor? Pode Isso Fez, Raíssa Isso mesmo É azul e vermelho É qualquer É um montão É mais velho Cuidado Cuidado Para durar Mãe, eu vou fazer direitinho Ah, filho Olha o que Raíssa pintou Eu tô fazendo melhazinha aqui A gente tá pintando o triângulo, né, Raíssa? Mas tem que ser certinho Olha só como é que tá Olha Deixa eu ver o seu Você tem que pintar Olhar pra fora, né, Raíssa? A gente tá fazendo mais rápido A gente tá fazendo mais rápido Acabou, Raíssa? Acabou, Raíssa? E pintou o quadrado, o ciclo e o retângulo Agora Raíssa vai fazer atividade aqui Outra atividade Isso Tem que seguir a linha Chegar mais perto Isso, ele tá conseguindo Vai, sobe Sobe Isso Agora desce, Raíssa Sobe E sobe Desce Vai, Raíssa Agora outra forma Isso Desce Vai, segue a linha Vai, segue a linha Pode Vai, Raíssa Acabou Acabou, não acabou não Tem essa parte de baixo Isso Sobe Desce Desce Isso Fez certinho Tá pintando o triângulo, né, filho? Tá 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 pintando o retângulo, né, filho? Vem cá, mãe Oi Isso Pega a tampinha Vai treinando mais Vai Tá, filho Não, 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 cadê Não, 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 não Vejo, não, não, faz Não, não, sabe, né, filho? Conseguiu, né Até rápido, né? É Eu sou bom nisso Vai Vai Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo 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 Sobe Não, tá descendo Não, sobe, Raíssa Na linha Isso Sobe Sobe Aqui, Raíssa Tem que subir aqui Oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto